Somente este ano, 20 policiais militares foram demitidos da corporação por má conduta. Em muitos bairros, a população questiona a abordagem dos PMs. O último caso ocorreu ontem, no Engenho Velho da Federação. No início da manhã, os moradores do Engenho Velho da Federação tiveram que caminhar até a Avenida Cardeal da Silva para conseguir pegar um ônibus. O comércio estava aberto, com muitas pessoas nas ruas e pouca movimentação de carros. Os ônibus ainda não tinham voltado a circular no fim de linha. Na tarde desta terça-feira, os moradores fizeram um protesto contra a morte de um jovem. Eles acusam a polícia militar de ter cometido o crime. Em nota, a corporação informou que não há nenhum registro sobre disparo ou troca de tiros. Nossa equipe registrou a presença de viaturas da polícia militar e da Rondesp, unidade especializada no local. No fim da manhã, os ônibus voltaram a circular na região. Em abril deste ano, uma abordagem policial também gerou revolta no bairro de Pernambuês. Um grupo incendiou dois ônibus depois que um homem e uma criança morreram durante uma troca de tiros. Nas ruas, encontramos moradores que criticaram a atitude de alguns policiais. Não tem aquela questão de uma sensibilidade para abortar. Não trata a pessoa diferenciada. Ele não sabe diferenciar se é uma pessoa que trabalha, se é uma pessoa usuária de droga ou se não é. Então, trata todo mundo de forma igual e termina, de certa forma, sendo preconceituosa. Ele já chega de um jeito tão agressivo que não procura saber se a pessoa é um cidadão de bem. Dados da Corregedoria da Polícia Militar mostram que somente este ano foram registradas mais de mil queixas contra os profissionais em todo o Estado. Diante desses casos, a Polícia Militar da Bahia vem tentando se aproximar da população com diferentes ações, como a criação das bases comunitárias, que existem há seis anos. Atualmente, Salvador tem 11 unidades como esta, localizada no bairro de Santa Cruz. Aqui, a comandante da base anda pelo bairro com tranquilidade e conhece quase todos os moradores. Além de promover a segurança, a equipe realiza ações em benefício da comunidade. Ações desenvolvidas com parceiros, como com a polícia, vamos ao cinema, ao teatro, ao museu, a caminhada da primavera. Hoje, nós estamos atualmente fazendo o Bolarte, que é uma atividade de construção de bolas artesanais, que a gente está tentando fazer desses jovens empreendedores. Nós temos agora um curso de eletricidade básica, destinado a jovens a partir de 15 anos. Este muro, que antes estava coberto por marcas de tiro, ganhou novas cores e mensagens positivas. Desde a criação da base comunitária, os índices de homicídio diminuíram na região. Através de parcerias, a unidade oferece oficinas para os moradores. Flávio se inscreveu para um curso de eletricista. Vejo um lado positivo. Um lado positivo. O tanto que eu estou querendo me ingressar também nesse projeto aí, nesse curso aí, é que eu venha adquirir mais experiência. um leveção à Beauregues. Um papel de velho especial. Um blocks da base comunitária.